Você tem noção dessa realidade, você fica mais seletivo no momento de criticar e também de sugerir. O Superior Tribunal de Justiça está entre os finalistas em três categorias no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Na categoria Reportagens de TV, concorre o programa STJ Cidadão. E um dos destaques é o STJ Notícias, que entrou na disputa como o melhor programa de TV e também na categoria Inovação. É novidade sim, não é qualquer programa do Judiciário que você assiste pela internet, ao vivo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O conteúdo também vai ao ar na TV Justiça e em qualquer aparelho que você tenha acesso à internet, tablet, celular, não importa. O objetivo é sempre o mesmo, explicar direitinho para você o que acontece aqui dentro do STJ. É isso que nós tentamos passar para vocês, quando produzimos o programa, deixamos o estúdio, olha, preparado e o apresentador, Daniel Adjuto e entrevistado, prontinhos para entrar no ar. Um tribunal superior como o STJ recebe todo tipo de processo. Não só aqueles complicadíssimos, mas também temas comuns e outros curiosos. Doutora, amante tem algum direito? O STJ Notícias é a voz de quem está na rua e do internauta. Interação é a palavra. As decisões destacadas no nosso Twitter vão para a telinha do estúdio. São 200 mil seguidores e com tanta gente atrás de informação, as reportagens são produzidas com uma linguagem comum a todos, sem perder o conteúdo jurídico. Os repórteres conversam com você. Agora imagina só você encontrar uma barata ao abrir uma lata de leite condensado. No Facebook, o Superior Tribunal de Justiça tem 620 mil curtidas. É um dos tribunais mais acessados do mundo nas redes sociais. E é desse jeito que as pessoas entram no programa. Comentários lidos no ar pelo apresentador, Daniel Adjuto. Qual o limite entre o direito ao esquecimento e a liberdade de expressão? Essa é a pergunta mais difícil de todos. As perguntas também têm espaço. O que é dúvida no Facebook é respondido por um especialista. No quadro, sala de visitas, convidados nacionais e internacionais. E a voz que você escuta na Rádio Justiça? Uma delas é essa aqui. Olá, Daniel. Tudo bem? TV, internet e rádio. Tecnologias de todas as épocas, unidas na modernização e pela informação. O STJ Cidadão também entrou na disputa, mas pela melhor reportagem. Na Serra da Capivara, 400 sítios arqueológicos. 50 mil anos de vestígios da ocupação humana em desenhos rupestres pelos paredões. Uma das poucas áreas preservadas da Caatinga. A sensação de estar em um lugar como esse, onde o nosso presente dá de cara com um passado tão distante, é fantástica. Os arqueólogos lutam para manter essa raridade da natureza e da história. E recebem apoios e elogios do Tribunal da Cidadania. Se houver pessoas dedicadas, interessadas, nós conseguimos proteger o nosso patrimônio. Esse é um patrimônio mundial da humanidade. É um tesouro do cidadão de qualquer parte do planeta. E nós mostramos aqui, no STJ Cidadão. E agora uma última notícia. O presidente...